Cara, não vai ser legal o PT de volta no poder. Não quero tomar partido não, mas pelo amor de Deus, não deixe o PT voltar no Brasil. Lembra que eu falei que a França é uma bomba relógio? Então vai acontecer com você, engula e cara, toque sua vida pra frente. Fala rapaziada, aqui é Ryan Santos e seja bem-vindo. Aquele quadro que todo mundo gosta, aquele quadro simples, onde eu apareço de cara limpa, tem personagem. Para responder as perguntas que a galera soca aí, é o Pergunte ao Negão. É isso aí, você já vai deixar a sua pergunta aqui embaixo e pro próximo vídeo eu vou dar print nela. Vou mandar um salve pra vocês, vou responder ela aqui na frente de todo mundo no canal, beleza? Antes da gente ir pras perguntas, eu vou deixar aqui a mensagem do nosso patrocinador. Porra, a galera aí do Brasil, acho que Moscou é Praça Vermelha, é Kremlin, é coisa socialista. Privyet Brasília Pergunta aqui do Gustavo Oliveira. Salve negão, simples e grosso. Os árabes vão dominar o mundo? Gustavo, a minha opinião é que sim, por uma questão demográfica. Basicamente, você olha a população de países como França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos e você vê o nível de fertilidade de pessoas católicas, brancas. E compara essa estatística com pessoas de primeira ou segunda geração de muçulmanos de países como Argélia, Marrocos, Turquia, refugiados da Síria, do Iraque, da Palestina. E você vê que esse pessoal faz muito mais filhos do que os cristãos, brancos, europeus, tradicionais. Então, por simples matemática, demografia e estatística, daqui a 20 anos a Europa vai ficar muito mais moreninha, tá ligado? E aí a gente já tá sentindo na pele o que acontece quando a população de minoria vira uma maioria. Lembra que eu falei que a França é uma bomba relógio? Assiste o documentário Netflix que é Les Bleus, Une autre histoire de France. Os Bleus, uma outra história da França que traça paralelo entre a demografia de imigrantes muçulmanos na França com o futebol. Como a mídia tradicional da França, como o conservadorismo francês bate de frente com esses imigrantes. E você vê aí, hoje em dia, a porrada está comendo. Tanto nas ruas quanto nos estádios. E sempre tem algo a ver com essa luta, essa cruzada contemporânea, essa reconquista do homem branco europeu querendo trazer de volta a cultura dele num lugar que, pouco a pouco, foi dominado pelo muçulmano através da imigração. Então, fiquem de olho. Se você é esperto, o que você vai fazer? Você vai aprender árabe. Eu coloquei no meu diário de gratidão lá e no meu diário de objetivos que eu vou falar árabe fluente até a Copa do Catar em 2022. Então, eu tenho um pouco mais de um ano pra isso. E você pode me cobrar lá na frente. Vou fazer o método Andrei Toribio Tucano. Que é aquele método do inglês em 12 semanas. Ele pode muito bem ser usado para outros idiomas. Foi assim que eu aprendi russo. Foi assim que eu aprendi sérvio. O árabe, apesar de ter um outro alfabeto, na parte de memorizar vocabulário, eu posso muito bem usar aquela técnica. E uma outra pessoa que eu sigo aí nas redes sociais, ela é linda, maravilhosa. Mas não dê em cima dela, porque ela tem marido, namorado, sei lá. É a Nabila Youssef. Ela é lá de Florianópolis. Ela ensina árabe no Instagram. E é linda pra caraca. Aprecie com moderação. Pergunta aqui do Viver de Internet. Negão, se esse país for pra mão dos comunas ano que vem, vai dar merda? Acho que sim. Então, se você tem algum descendente, ascendente português, italiano e consegue cavar esses documentos na sua família, já prepare. Cara, não vai ser legal o PT de volta no poder. Não quero tomar partido, não, mas, pelo amor de Deus, não deixe o PT voltar no Brasil. Pergunta aqui do Lucas Lopes. Dica número um pra mim que estou ingressando no marketing digital. Pô, mano. Primeiro é melhorar esse português aí. Mas, assim, de sério, de cara limpa pra você, cara, você está começando no marketing digital. Então, você está como eu em 2014. Sete anos atrás. Eu tinha 24. Você tem cara de ser mais novo que isso. Qual foi a minha trajetória? Eu já fui gestor de tráfego, já fiz drop service, drop shipping, já fui redator, já criei curso online, já fui influenciador, já fui blogueiro, já fui escritor de livro do Amazon, já fiz arbitragem, já dei consultoria pelo Skype. Então, o que eu quero dizer pra você é experimente tudo. Faz o curso no online digital, experimenta todas aquelas fontes ali que eu vou apresentando, entregando pra você. Na sua idade, você vai se encontrar em alguma coisa. E, acima de tudo, pra aquilo tudo ali, você vai ter que aprender uma skill, uma habilidade, que é a venda. Você vai precisar vender o seu produto ou vender você mesmo como um especialista, como um social media, como um gestor de tráfego. E se você não conseguir vender você mesmo, ninguém vai te contratar pra prestar um serviço. Então, as duas dicas que eu deixo pra você, Lucas, é, um, experimentar coisa pra caramba. Dois, aprender a vender e a se vender. Tamo junto, irmão. Pergunta aqui da Pan Oliveira Tarô. Obrigada. Como não se deixar abater pela negatividade que os outros projetam em você? Pan Oliveira, procura uma taróloga. Ela vai te ajudar a abater a negatividade que as outras pessoas projetam em você. Caiu, são muitos erros. Não, agora eu vou falar sério. Pan, é o seguinte, você tem que sempre lembrar que se você bota a cara na internet, você vai estar sujeita, sim, à negatividade porque as pessoas são do mal, sim. Especialmente as pessoas da internet. Ninguém está 100% blindado disso. Você pode ser a pessoa mais boazinha na internet, você vai ter hate, você vai ter pessoas querendo puxar o seu tapete. Faz parte. Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é faz parte. É normal. Então, vai acontecer com você, engula e, cara, toque sua vida pra frente. Segunda coisa, e isso acontece com muito, muito influenciador por aí, que é essa negatividade que as pessoas projetam, que ficam jogando pra pessoas da internet, ela acaba culminando uma depressão. Como é que você pode se preparar pra isso? Terapia. Toda pessoa pica que eu conheço, ela faz terapia. E se eu não fizesse terapia, eu talvez não estaria na frente dessa câmera. É muito importante pra qualquer pessoa que tem vida pública, que tenha seguidores, clientes, que bote a cara, tenha uma caixinha de comentários onde as pessoas vão destilar. Toda a negatividade delas em cima de você, você fazer terapia. Meu terapeuta chama-se Akin Roula Neto. Um salve aí pro Akin. Tamo junto, Akin. Vou parar por aqui. Você já sabe que a gente faz aqui o nosso ritual do canal. É você aí vai abrir essa caixinha de comentários, vai deixar a sua pergunta, eu vou lá e tiro o print aqui, que nem esse camarada aqui. E no próximo vídeo do Pergunte ao Negão, que a gente tá fazendo vídeo todos os dias, eu vou aqui e respondo pra você direto dessa minha mansão alugada linda e maravilhosa. Cara, não esquece de deixar o like, porque esse vídeo é gratuito, não te cobrando nada. Então, a única coisa que você pode fazer por mim e para mim é dar o like aqui, sei lá, aqui, não sei se tá do lado direito ou do lado esquerdo. É isso aí. Tamo junto, é só o começo e até o próximo Pergunte ao Negão. Valeu! E aí Tchau, tchau.